Yeah! Salve, salve, família! Cês tão suave? Tags BDA de hoje, especial, com mais um episódio de Nem Toda História É Escrita. É o segundo passo, contando o início da Batalha da Aldeia, coisas que vocês nem imaginam. Galera, essa semana arrecadamos mais ou menos 70kg de alimentos e produtos de higiene e ajudamos o Morro do Socor, que foi prejudicado com aquela chuva forte que houve semana passada. E infelizmente, família, essa semana a chuva chegou forte de novo e na próxima edição iremos arrecadar novamente alimentos e produtos de higiene. Você que está assistindo esse programa e quer ajudar de alguma forma, cole na BDA e leve alguma coisa que você tiver de coração e que também não for fazer falta, família. Tamo junto e é isso. A próxima edição será a Batalha das Minas e Monas. Bob 13 e toda a equipe BDA não vai trabalhar. Quem vai entrar em ação vai ser as Minas e as Monas e o bagulho vai ser dominado daquela forma. Carnaval, todo mundo fantasiado e aquela vibe sinistra da BDA com as rimas mais fodas das Minas 2. As Minas chegou como no ano passado? Foi a última do ano, velho, que começou 2020 com aquela energia, mano, renovada. Então, esse bagulho vai ser doido. Espero vocês lá na próxima segunda de Carnaval. Batalha das Minas e das Monas, Venenosa na Apresentação, DJ Tice e Companhia Limitada. Tamo junto! É, família! E vamos também responder os comentários do último Tags BDA, mano. Por isso é muito importante que você comente aí o que você acha, mano. A visão, alguma crítica construtiva, tá ligado? Que são essas coisas que a gente leva em consideração, mano. Então, velho, é isso. Tamo junto. Vamos reagir aqui agora ao primeiro comentário, tá ligado? Antony Lima mandou aqui, ó. Caralho! A BDA é demais! Sempre acompanha. Eu sou de Florianópolis e meu desejo é colar na BDA. Não tenho condições atualmente, mas se Deus quiser, um dia colo aí e mando um salve pra Floripa! A BDA está por todo o Brasil. Aí, irmãozinho, de coração, mano, se você não tem condição de vir até nós, mano, se Deus quiser, mano, esse ano, nós teremos condições de ir até você, tá, velho? Queremos aí fazer uma turnê pelo sul do país. Em breve teremos notícias boas. Se Deus quiser, passamos por Floripa, hein? Essa ilha da magia, mano, é demais, mano. Tamo junto, Antony. Gratidão! Plum! 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 Renan... De Médio! Renan de Médio! Bob, você me inspirou e continua. Quero chegar nesse ponto, fazer, trabalhar com aquilo que gosto. Que Deus continue a usar você, não só revelando e ajudando os MCs, mas sim a plateia, levando sabedoria, educação, alegria, motivação. Salve de Ponta Grossa, Paraná. Porra, Renan, de coração mesmo, brother. Que Deus ilumine sua vida também, velho. Receber esse tipo de mensagem é uma da hora, tá ligado, tio? Não é por nada não, mano, mas é um desabafo aqui mesmo, tá ligado, mano? Que esses últimos dias têm sido muito difíceis, tá ligado, mano? A parada tem pesado na nossa cabeça, mano. Eu percebo que todos os meninos que estão ao nosso redor também, trabalhando com a gente, os MCs, sofrem muita pressão na internet, tá ligado, mano? A internet é um bagulho que faz muito bem, mas ao mesmo tempo faz muito mal. E graças a essas mensagens, irmão, que vocês mandam aí, tá ligado? Que essa mensagem do Renan também, mano, dá aquela, tipo, confortável no coração, tá ligado, mano? Porque, velho, é muito ataque. É pessoa criticando, falando coisa que não sabe, mano. Nem conhece a gente direito, tá ligado, brother? E essas pessoas que conseguem sentir a nossa energia. E, mano, emana esse tipo de energia pra gente de volta, mano? É o que faz a parada acontecer, tá ligado, mano? Por isso que a gente tá aqui, mano. Guilherme Pereira! Mano, conheci a Batalha da Aldeia pelo YouTube, curto sertanejo, mas o que os caras fazem aí é surreal. Parabéns pra galera. Pô, Guilherme, que da hora, brother. Nós também vimos aí esses dias o Henrique Juliano fazendo batalha de rima, as batalhas de MCs chegando em todos os cantos, sabe? Não tem distinção de estilo. É uma parada universal. A galera curte demais. É um nicho universal. Graças a Deus a gente consegue agradar vários estilos. Pessoal do rock, pessoal do reggae, pessoal do samba. Mano, do hardcore. Mano, é essa parada mesmo, velho. Gratidão, Guilherme. Sertanejo vive, velho. Da hora, tio. Raiz. Pô! Hey! Estou aqui também para agradecer especialmente ao Léo, Casa 1, toda a equipe. Rap Box, a música eminente. Bateu mais de um milhão de visualizações em menos de uma semana. Agora estamos com mais de um milhão e meio. Chegando a quase dois milhões graças a vocês. Continue assistindo, mano. Essa cypher da aldeia foi pesada. O que vocês acham da gente fazer uma outra cypher? Eu quero que vocês escalem o time. Coloca aí nos comentários. Quem vocês querem ver no time da cypher 2 da BDA Rap Box? Tamo junto! Uh! Shhh! Yeah! Gostaria também de agradecer ao menino Salvador, Alba Flex, Mike Zin e Felipe, que juntamente com o monstro dos monstros, Grise, na produção, bateram 7 milhões em Vida Bandida! Família, agradecimento a todos vocês por essa marca. Obrigado também a esses meninos, velho. E ficamos muito felizes de poder fazer parte disso. Acessem aí Vida Bandida, mano. O bagulho tá pesado, papai. Teremos também, meu mano Zulusão, trocando uma ideia com o pessoal nessa última edição. O que vocês acharam dessa última edição, família? Foi pesada, velho. Que final foi aquela? Fala comigo, meu irmão Zulusão. O que você achou dessa edição? E o que você tem pra falar com a galera aí que tava presente na BDA? Chama, chama, brã, 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 brã. Então rapaziada, salve Zulusão na voz naquele modelo. Voltando, satisfação tio Bob, naquela oportunidade de sempre fazer aquela reportagem com a rapaziada após a batalha. Rapaziada, hoje a gente vai fazer naquele formato seguinte. Vamos sair perguntando pra rapaziada o que eles acharam da edição e o que eles acham que tá faltando de tema no BDA Tag, certo? Então, cola com nóis que esse é o modelo. Fé! Chega, família. E aí, salve, Dijetice. Como é que você tá? Tudo bom com você? Maravilha, família. Essa é a Dijetice. Se você não conhece, ela são os outros beats mais bravos da aldeia, tá bom? Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Dijetice, como foi a edição de hoje pra você naquele modelo? O que você curtiu aí? Você soltando os beats, o que você achou? Mano, eu achei que teve muita rima de qualidade, tá ligado? A galera tava meio desfocada, mas normal, a gente tava sumindo, tá ligado? A gente tá voltando agora. Só que a gente teve muita rima de qualidade, principalmente a final, mano. Salvador e o Cante regularam tudo, mano. É isso. E aí, na moral, o que você acha que falta de tema no BDA Tags? Mano, caralho, velho. Acho que a gente podia pegar um pouco mais forte nessa questão da representatividade das meninas, tá ligado? Foda, muito bom esse tema. Dá uma atenção maior, esse olho aí, que eu acho que seria uma boa, tá ligado? É isso, Dijetice, satisfação, muito obrigado. É nóis. Aquele modelo. E aí, senhor Coelho, chega, chega, chega. E aí, titio Coelho, como é que você está? Tudo bom? Aí, esse é o Coelho, tá? Esse é o cara que solta as fotos mais bravas pra vocês. O vídeo também é esse. Ah, ele solta as fotos dos vídeos, o Coelho é brabo. Aí, senhor Coelho, o que você achou da edição de hoje? Ah, foi foda, mano. Os moleques estavam em alto nível aí. Cante, Salvador, Apolo. Geral, mano. Geral. Incontestável pra você. Contestar, mano. Naquele jeito. E o que você acha que falta de tema no BDatex, mano? Ah, mas isso aqui, mano. Eu adoro você zoando com a galera aqui na Batalha. É nóis, daquele jeito. Tamo junto, naquela fé. E boa, tudo bom? E aí, jovem, como que vai? Uma foto com o meu cachorro, por favor. Um minutinho. Como que é seu nome? Isabela. Ela é Isabela que tá colocando. É Isabela, quero saber de você. O que você achou da edição de hoje da Batalha da Aldeia? Olha, a primeira vez que eu vi na Batalha da Aldeia. Primeira vez? Gostei pra caramba, mano. Sério, é muita cultura, muita sabedoria, muita informação. Da hora. Você acompanha o BDatex? Não. Não acompanha? Mas vai começar a acompanhar hoje. Vou começar a acompanhar. BDatex é simplesmente um quadro onde o Bob vai interagindo com os comentários do YouTube, interagindo sobre temas da Batalha. O que você acha que pode entrar de tema nesse quadro do BDatex? Ah, eu acho que uma boa é o feminismo, né? É um tema muito abordado hoje em dia e que tem que ser aumentado. Então seria mais tipo a representatividade feminina na Batalha? Também, sim. É uma boa. É uma ideia muito boa. Satisfação, Isabela. Muito obrigado. Naquela forma, esses são os ilusões. Então vamos pra próxima. E aí, irmãozinho, satisfação? Ilusão. Como é que é o seu nome, brother? Alex. Alex. É, Alex. Quero perguntar pra você. O que você achou da edição de hoje da Batalha da Aldeia? Você curtiu? Ô, mano. Pulei pra caralho. Tô até pensado. Da hora, naquele modelo. Irmão, vou perguntar pra você. Você acompanha o BDatex? Acompanho. Acompanho? Você sabe que ela tem vários temas que o Bob discute com a rapaziada. O que você acha que pode trazer de tema no BDatex? Mano, é MCs que não tem muita visibilidade, tá ligado? Foda. Isso é muito bom. Da hora. Seria tipo MCs que não tem muita visibilidade rimando na aldeia. É, então. Isso é mesmo. Da hora, daquele jeito. Isso aí serve sempre pra lembrar os MCs que chegaram tipo assim do nada, né? Tipo um cara aí que deu um abraço numa pessoa. E aí do nada, tá ligado? Daquela forma. Então nessa edição das minas mais na alta, eu vou colocar meu nome. Daquele jeito, cola mesmo que o bagulho desenvolve. Rapaziada, esse é o Azuluzão. Desenvolvendo com vocês. Muito obrigado por essa noite de hoje. E aí do nada, eu broto o Eliense. E aí, Eliense? Oi. E aí? Tá suave, Eliense? Foca em mim. Foca em mim. Foca em mim. Aí chegou o Big Mac. Do nada aí, vem a família. Aí vem a família aqui, ó. O pai, o filho, a filha. Ele é abatado. Aproveitar que vocês estão aqui, rapaziada. Eu posso falar uma gruha pra vocês? Eu sou muito bonito, né? Só que eu quero falar... Tá bom, aí chega aí. Comenta aí embaixo aí. Comenta aí, mano. Vamos comer Big Mac. Aê, papo 10. Aê, rapaziada, rapidão. Aê, o que vocês acharam da edição da Batalha da Aldeia de hoje, mano? É massa, família. É massa, mano. Eu perdi, mas... Perdi. Aê, mas aê, papo 10. Vocês estão ligados no BDA Tags e pá. Nós estamos sempre acompanhando. Rapaziada, o que vocês acham que pode entrar de tema no BDA Tags? Primeiro meu mano, ele é esse. Ah, você me pegou um forte, hein? Que isso? Cara! Que isso? Pegou forte. Aí não viu, família. O que você acha? O que eu acho que deve entrar no Tags do BDA? É. Não, posso falar? Melhores reações da BDA. Melhores reações. Não, ele não tá querendo aparecer no quadro, não. Não, né? Não, não. E aí, você, e você, Bigão? Deixa eu pensar aqui. Bom, melhores momentos românticos da BDA. Pode, e você, minha nega Michele? Eu acho que tinha que ter uma compilation de tantas pessoas que falam em Costa Caralho. Pode dar um abraço aqui. Nossa, beleza. Porque todo mundo fala isso. Vocês vê quantas vezes eles falam isso. Acontece, né, família? Mas é isso. Mais uma vez, eu sou o Zulusão, fechando com você sempre no BDA Tags. Se você tá curtindo esse vídeo, curte, comenta, deixa seu tema aqui, tá ligado? Que a gente vai tá surtindo efeito. Tio Bob vai tá deixando nos comentários. E mais uma fita. Se você curtiu aquele som que nós soltamos no Rap Box, tá ligado? Vai lá, comenta, fala com nós, curte o som. Então, se você não curtiu, o link vai tá aqui nos comentários e na descrição do vídeo, certo? Eu sou o Zulusão, tamo junto. Vem com nós, naquela fé. Peitas apertadas, mas eu quero que se lasque. Foda-se o padrão. Nós é monstro, perito, bataracasa e fé. Então, galera, vamos continuar aqui com o nosso quadro dentro do Tags BDA, chamado Nem Toda História Escrita, onde a gente conta a história da Batalha da Aldeia com alguns detalhes importantes que vocês nunca imaginaram. No Tags Retrasado, tá? Eu contei a história de como foi a criação da Batalha da Aldeia na minha mente, como que tudo aconteceu. A parada de eu tá concretizando a energia da atração dentro do meu consciente e do meu inconsciente, onde a vida e o universo e Deus me trouxeram tudo aquilo que eu precisava pra poder ter a Batalha da Aldeia existindo hoje. E, cara, eu vou continuar, tá? Da onde eu parei, de certa forma, pra gente ter um nexo com tudo. Depois que eu plantei a Batalha da Aldeia, eu vim pra Barueri, sem nada, tipo, só com minha esposa e, cara, algo que, tipo, eu me sentia muito sozinho pela falta dos meus amigos no começo. Como eu vim do interior, eu sentia muita falta dos meus amigos, porque a gente era mais de 30. 30 maloqueiros que curtiam a vida pra caralho, eu tinha uma vida de solteiro. Aí eu comecei a namorar muito rápido e casei rápido. Então foi um choque, assim, de transição e vim pra Barueri e tal. E eu e minha esposa sempre nos demos muito bem, mas tava sendo muito difícil me adaptar aqui na cidade grande. Que eu vim do interior, 70 mil habitantes. Tupã, São Paulo. Aí, eu naquela rotina de trem, ônibus, ir pra São Paulo e voltar pra Barueri todos os dias. Aquela rotina louca de casa, trabalho, trabalho, casa. Eu tava quebrado, muito, muito quebrado, porque eu tinha acabado de fazer a festa de casamento, cheio de dívida pra pagar, tinha reformado a casa onde eu moro, que é no fundo da casa da minha sogra. Então, velho, foi uma parada que tava muito difícil no começo. E eu não tava fazendo show, que era o que eu já fazia lá no interior. Eu era um artista já, era MC. Trabalhava pra caramba, tipo, com o meu grupo, que era a Tribu 13. Depois, eu fui pra Barueri já com carreira solo, mas eu tinha uma caminhada já que eu seguia. Eu era um artista que fazia shows, conseguia, tipo, assim, não me remunerar. Mas eu tinha um nome lá no interior, era um artista regional, né? Tipo, fazia nome ali na região, fazia bastante showzinho, mas não vivia da parada ainda, né? Então, eu vim pra Barueri e não tinha feito nenhum show ainda, tava super frustrado, mano. Tava muito, muito frustrado, triste pra caramba, não tava preenchido. Às vezes, né, dentro do casamento tem discussões, né? A gente briga com a esposa, normal relacionamento, discussão. Aí, às vezes, aconteceu de discutir com a mulher e não saber nem ir na esquina, porque eu não conhecia nada da cidade. Cara, eu tava entrando num quadro depressivo. Eu não sei se eu entrei em depressão, se eu posso dizer, propriamente dito, que eu fiquei depressivo, mas eu estava em um quadro depressivo. Eu não tava com depressão, mas eu tava em estado. Um estado depressivo que tava caminhando pra entrar numa depressão. E eu tava chorando pra caralho, velho. Conversando com o meu cunhado, que era o meu único amigo, né? Fora da minha esposa. E ele falou, meu, calma, velho. Você vai se adaptar. Você vai conseguir, velho, fazer alguma coisa aqui. Você vai conhecer gente nova, calma. Porque minha esposa e meu cunhado, eles são muito caseiros. E eu sou da rua. Sempre fui street, velho. Gostei de agitação. Gostei de fazer a coisa acontecer. E vamos pra guerra, velho, tá ligado? E ele falou, mano, eu vou te apresentar o meu amigo Giovanni. Mike falou, meu cunhado. Aí eu falei, mano, o Giovanni é skatista, mano. Ele conhece muita gente. Ele vai te ajudar, mano. E foi isso, cara. Ele me apresentou o GZ. Mas não na intenção de falar assim, ó, ajuda esse cara. Não, ele me apresentou o GZ, que é o Giovanni. E nós se identificamos pra caralho, velho. Pelo menos a mesma energia de ir pra cima, mano. De curtir hardcore, ser do rock. Rolou mó identidade com o Giovanni, mano. E nós virou mó brother. E tal, mano. Aí eu cheguei, mano, vamos fazer uma parada assim, assim, assado, mano. Aqui não tem nada de hip hop. Aí o Giovanni, mano, batalha já teve. Há muito tempo atrás eu participei de uma batalha que teve aqui em Barueri. Mas essa batalha acabou. Foi muito repentina. Mas, cara, não tem nada, velho. Eu falei, então vamos. Ele falou, vamos. Cara, a partir desse momento, velho. Já partimos com um caderninho na mão. Rumo à praça. Onde meu cunhado e eu fomos fazer uma pesquisa antes. Pra ver se tinha gente fazendo batalha lá antes. Eu e meu cunhado tinha ido lá numa quinta-feira de frio, que é meio do ano, né? A Batalha da Aldeia, ela foi fundada em junho, julho ali, né? Que ela nessa época foi em junho. E, meu, é... Aquela parada de, tipo, tá muito frio e só ter duas pessoas na praça. Falei, meu, não tem nada agitação aqui nessa praça. Aí o cara falou, ah, mano, de terça-feira tem movimento. Falei, mas rola uma batalha de rima aqui? Aí os caras falaram, ah, não, mano. Eu já vi uns caras rimando, mas batalha, batalha mesmo, nada. Aí eu falei, ah, pode crer. Aí eu cheguei, fiz a pesquisa com meu cunhado e eu chamei o Giovanni. Aí eu e o Giovanni saímos com o caderninho na mão. E a batalha de terça-feira lotava de gente. Era uma parada que, tipo, dava bastante funkeiro, pichador. Meu, a galera ficava ali só no caderninho fazendo as tags. Por isso que é tags BDA também, sabe, família? Tem a ver com a nossa história. Tags é você fazer uma tag na pichação e, ao mesmo tempo, é uma tag do YouTube que, tipo, é uma palavra que fica marcada pra pessoa ir lá e clicar. Falou, essa tag é da hora, essa frase é da hora, entendeu? Tudo faz sentido. Então, lá atrás, mano, era um movimento muito pesado de funk, pichação. A galera já bebia pra caramba lá. Não existia nada de batalha. E eu e o Giovanni saímos com o caderninho na mão abordando todas as rodas de pessoas. Pensa, velho, você chegar com maior vergonha. Eu tava morrendo de vergonha. Tipo, eu sempre fui proativo, sempre fui comunicativo, mas eu tava morrendo de vergonha. Se não fosse o Giovanni, eu não conseguiria fazer isso sozinho. E, tipo, sabe? Por isso que eu falo, família, sozinho nós não somos nada, mano. Então, velho, a parada, tipo assim, sempre sou uma força pra fazer a parada acontecer. E, tipo, mano, a gente foi pra cima. Ô, tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Alguém daí sabe rimar? Aí a galera, um olhava pra cara do outro assim. Não, não. Aí eu falei, ah, tudo bem, obrigado, desculpa aí, mano. Tamo junto. Ó, aqui a gente quer fazer uma parada aqui de hip hop, uma batalha de rima. Os caras, ó, é, que legal, beleza, valeu, tamo junto. Aí quando tinha alguém que rimava na roda. Ô, galera, tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. A gente tá aqui com o caderninho, a gente queria fazer uma batalha de rima. Na verdade, nem é batalha de rima, é só rimar, brincar, fazer uma roda de freestyle. Aí, alguém daí sabe rimar? Aí todo mundo olhava, apontava o dedo assim pra aquela pessoa, assim. A pessoa, não, não, não sei não. Todo mundo, você sabe sim, você sabe sim. Aí nós, ó, vamos, mano, vamos. É só brincadeira. Não vai, não é batalha não. Por que falar de batalha de rima ali, naquele momento, as pessoas ficavam com medo. Não, não vou batalhar não, você é louco? Não, eu falava assim. É uma roda de rima. A gente vai brincar, é só fazer rima improvisada. Tá ligado? Que, tipo, a pessoa, ah, então tá bom. Aí, cara, a gente ficou, tipo, mais de uma hora tentando chamar as pessoas. Tinha umas 300, 400 pessoas naquela praça. Aí, a gente foi, conseguimos seis pessoas. Seis pessoas não dá pra fazer uma batalha. Aí eu olhei pra cara do Giovanni, assim, e falei, irmão, nós vai ter que entrar. Aí fazer uma chave de oito. Uma chave de oito é perfeita pra você fazer uma batalha. Com pouca gente. Aí eu falei, demorou, vamos. Aí, cara, não foi assim, né? Não foi premeditado. Foi o quê? A gente começou a fazer a roda de freestyle. Todo mundo brincando de rimar, rimar, rimar. Aí, naturalmente, as pessoas começaram a se atacar. Tá ligado? Aí o cara, um atacou o outro, um olhou pra cara do outro. Ah, é, então demorou. E começou a se atacar, tal. Aí eu olhei aquilo e falei pro Giovanni, Giovanni. Aí os caras tão se atacando. Eu falei, então, demorou, mano. E aí, vamos fazer uma batalha, então. Aí os caras, é, demorou, então. Demorou, porque os caras já estavam no gai de, tipo, se atacar, né? Então, é, isso aí, pô. Aí, então. E beleza. E tinha um funkeiro, mano, no meio da parada, tá ligado, brother? E tem essa super curiosidade. Tá? Que a gente começou a batalha, tal. Aí chegou esse funkeiro. Oh, quero rimar aí, velho. Tal, tem como entrar? Aí nós olhamos pra cara do outro. Ah, vamos, mano. Demorou. Aí depois chegou mais um. Oh, também quero rimar, tal. Aí eu falei, é, mano. Demorou, então. Entra aí. Ficou dez pessoas. Aí a final foi um double tree. Rolou uma batalhinha lá. Uma pouquinho a gente em volta, tipo... Sei lá, velho. Tipo, nós ali que tava rimando, umas quatro, cinco pessoas em volta ali assistindo. Era uma roda brincadeira ali a primeira BDA. Foi só uma diversão. Aí... Rolou um double tree. Bob 13. Vitor Gotas. E o menor SP. Que é o funkeiro. Cara, foi um double tree da final ali, cara. Que o menor SP colocou nós no bolso, mano. O funkeiro, velho. E rimava pra caramba, velho. E tinha o Sagal aquele dia. Tinha o Arthur. Cara, tem que lembrar o nome de todo mundo. Não vou lembrar, velho. Faz muito... Mano, é muita gente que passou pela BDA. Aquele dia eu não vou lembrar perfeitamente de todo mundo que tava lá. Mas foram essas pessoas. Cara, foi muito, 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 muito foda, tá ligado? Muito foda mesmo. Foi inovador naquilo pra mim. Tipo, revolucionário. Aquilo me preencheu de um jeito que eu falei... Cara, olha que da hora, mano. Conseguimos fazer uma batalhinha. Eu e o Giovanni saem uma abraçada assim. Cara, que da hora. Pó. E aí, mano, semana que vem vamos voltar? Vamos, 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 vamos. Combinamos com os meninos. Aí na outra semana, mesma coisa, cara. Mó luta pra ir atrás das pessoas. Eu e o Giovanni no caderninho. E aí, galera, vamos brincar de rimar, mano? Porque as mesmas pessoas não colaram. E, cara, era uma luta. Era uma luta, era uma luta, era uma luta. Aí na terceira edição, mesma coisa. Quarta edição, o Sigla colou. Quis ajudar, tá ligado? Lucão me deu um salve no Facebook. Ô, e aí, mano? Vi você lá na praça fazendo uma batalha. Não sei como que o Lucão me achou no Facebook. Bora sentar pra trocar uma ideia, mano, pra gente fazer alguma coisa junto. Falei, ô, irmão, lógico, mano. Vem, vem, tá ligado? Não tem essa parada de, ah, mano, essa batalha é minha. Não, eu que fundei, eu que vou fazer. Não, é equipe, brother. As pessoas querem agregar. Eu tava pedindo socorro. Eu precisava de gente pra me ajudar também. Sabe, naquela época. Por isso que, mano, pensamento coletivo, sempre. Sabe? Aí o Lucão chegou, mano. E aí, o que vocês acham que a gente vai fazer um canal oficial do YouTube? Eu falei, brother, bora pra cima, mano. Eu, tipo, vamos... Ele arrumou uma GoPro. Aí, tal, mano. Ó, o Varenga já tava desde o começo da batalha. Já ajudou pra caramba também. Tava participando daquilo, tá ligado? Muita gente. Mano, foi muito foda. Então, esse foi o começo da batalha da aldeia. O menor SP foi o primeiro campeão da batalha da aldeia. Um funkeiro. E foi assim que começou. Depois, no próximo episódio, a gente vai contar o surgimento da primeira geração da BDA. Tá? Que a gente vai contar pra vocês quem tava lá com a gente no começo de tudo. Quem são os MCs que se destacaram. Que fizeram história naquele começo. E tamo junto. Tem também curiosidades muito importantes. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito eufórico. Desculpa se eu falo mano demais. Tá ligado? Mas quando eu tô falando de dentro pra fora, é realmente sem controle algum. Tá? É simplesmente contando e revivendo aquilo que eu vivi. E que a gente viveu. Tá? Amo vocês. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Tchau!